Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer o trial de todas as raças V4 Lembrando que eu vou mostrar pra vocês somente o trial das raças, beleza? Eu não vou mostrar como spawnar Mirage Village porque eu já postei um vídeo falando disso Eu vou deixar o card aqui em cima pra vocês, é só clicar Vamos lá pra grande árvore, chegando lá eu vou falar tudo que você precisa pra despertar sua raça V4 Ah, vamos nessa! Chegou na grande árvore, você tem que subir lá no topo E pra quem não consegue subir, se não estiver com fruta que voa, é só seguir os meus passos Tem umas raízes em volta do tronco da árvore que é só você escalar Vai olhando o que eu tô fazendo e vai seguindo esses passos Enquanto eu tô subindo, eu vou falar pra você o que você precisa pra despertar sua raça V4 Primeiro precisa de três pessoas, você e mais dois amigos seus, né? Ou então a galera que você acha aí nos servidores abertos E sempre tem que tá lua cheia Se não tiver lua cheia, não dá pra ativar o trial das missões, beleza? Você tem que tá lua cheia pra ativar o trial E é muito importante que você veja o vídeo sem pular, mano Porque você vai precisar, isso é muito importante Porque tem muitos detalhes bem pequenos que você vai precisar saber É verdade E minha rapaziada, não esquece de deixar o like Se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder as notificações Bora recuperar meus inscritos aí Porque não é perder um canal com 500 mil inscritos, né família? E quem disse que isso é problema meu? O primeiro trial que eu vou ensinar pra vocês é o trial da raça uma, né? Que eu já tô com a raça uma aqui, vamos começar com ela Vou colocar a espada aqui pra gente já fazer aquela boa O primeiro passo que vocês vão ter que fazer, rapaziada É ir lá pra dentro do templo, é só puxar a alavanca aqui que vai abrir a porta Assim que você abrir a porta, é só você ir pra sua sala e seus amigos irem pra dele Cada um tem uma raça específica e uma sala específica É muito importante que vocês se lembrem disso Não dá pra fazer com três raças iguais ou alguma raça igual Tem que ser três raças diferentes Meu Deus, cadê a sala da humano, mano? Eu já tô ficando tonto de tanto procurar Eu também Assim que você achar a sala da sua raça e seus amigos acharem as salas da raça deles Vocês vão ter que contar e ativar ao mesmo tempo a habilidade da raça Nesse momento nós erramos E eu vou usar esse tempo pra explicar uma coisinha pra você Se você for jogador de PC, você tem que travar o shift Tem que tá com esse triangulozinho no meio da tela que você está vendo aí Se você for mobile, tem uma bolinha no canto direito, embaixo na tela Você tem que clicar nela e ativar até que uma bolinha branca fique na sua tela Comecei a fazer a contagem de novo pra gente tentar acertar dessa vez Lembrando que tem que ativar todo mundo junto, então combina certinho A gente ativou e dessa vez não teve erro, rapaziada Deu certo e começou a contagem regressiva Assim que a porta abrir é só você entrar e fazer a sua missão A missão da uma é matar um boss Só que cada vez que você upa aí, cada vez que você vai upar e fazer um trial Que você já comprou a transformação, ele vai ficando mais forte Ele tava muito fraco porque era a minha primeira vez Depois disso é só você esperar os seus amigos terminarem o trial deles também, né? A missão deles lá também, cada um tem uma missão diferente Eu vou mostrar pra vocês ao decorrer desse vídeo Depois que todos terminarem a missão, vocês vão ser teleportados para o meio do templo Lá vocês vão tirar PVP pra quem sobreviveu para a raça E eu sugiro que vocês combinem um de cada vez e etc, mano Porque isso aqui é muito chato Então é melhor combinar pra ninguém sair perdendo E antes que a tropinha do Balting Hunter se preocupe em perder Balting Não se preocupa, mano Isso aqui não perde Balting Isso aqui é só uma missão, você não perde Balting morrendo pra ninguém aqui dentro do tempo Assim que você matar eles é só você ir lá naquelas escadas onde fica aquela bolinha vermelha Vai ter essa bola branca no meio do nada aí, ó Você só tem que seguir essa bola branca de luz, beleza? Segue ela Você vai subir as escadas ali pra você falar com o relógio, mano Essa é uma parte muito importante Chegando aqui é só você interagir com o relógio, né? Vai falar pra você interagir Você interage com o relógio, clica nele novamente Vai ficar essa luz na tela, você vai clicar na engrenagem Beleza, clicou na engrenagem e ativou a sua primeira transformação Mas ainda não acabou Fica calmo Você vai ativar a sua transformação se transformando algumas vezes Algumas raças precisam e algumas não Já vou mostrar pra vocês agora Primeiro você desce as escadas Ignora essa travada que deu Desce as escadas Se você quiser saber quantas vezes você tem que transformar É só falar com essa bola vermelha aqui Tem algumas vezes que nem precisa se transformar Mas a maioria das vezes você vai precisar se transformar de 3 a 7 Ou algumas outras vezes aí Mas a primeira vez é 3 vezes E eu vou mostrar como você vai fazer isso Primeiro tem que sair de dentro do tempo Porque aqui o PVP é desativado Você vai precisar bater nos seus amigos pra dar dano e receber dano também Se encontrem em cima da grande árvore Desativem o aliado E fiquem dando dano E recebendo dano Até você se transformar Embaixo da sua energia Tem uma barra que vai crescendo Vai ficando vermelha Quanto mais dano você dá E quanto mais dano você recebe Assim que ela encher a sua tela Ela vai brilhar E assim que isso acontecer Você vai estar pronto pra transformar E é só você clicar na habilidade de despertar E se transformar Assim você já vai ter ativado a primeira vez a sua transformação Você é louco Essa transformação ficou muito linda né não Beleza Você só tem que fazer isso 3 vezes na primeira vez Então assim que você fizer as 3 vezes Eu vou dar um corte no vídeo aqui agora Pra não ficar muito grande rapaziada Porque senão esse vídeo fica enorme Depois que você se transformar 3 vezes Qualquer raça Você tem que se transformar 3 vezes de primeira vez Beleza Aí você vai falar com aquela bola vermelha Que eu mencionei aqui já Eu não vou cortar o vídeo aqui Pra vocês saberem o caminho certinho Eu vou cortar só depois Porque praticamente você tem que fazer as mesmas missões Só muda a missão Depois que abre a porta lá mesmo as raças Não tem muita coisa diferente não Chegando aqui você interage com a bola vermelha E compra a sua primeira transformação Ela vai custar 1k de fragmento né Isso vai aumentando a cada vez que você fizer o trial E a dificuldade também Então vai ficando ligado E sempre interagindo com essa bola vermelha Pra saber o valor e quantas vezes você tem que se transformar Agora já que eu mostrei o passo a passo Eu posso mostrar pra vocês o resumo do trial das outras raças Bora lá Já tô com a raça Go aqui Porque ela vai ser a próxima que eu vou mostrar pra vocês Então já bora pra nossas portas Meus amigos também já estão nas portas deles Aí é só vocês ativarem juntos novamente né Daquele jeito que eu já expliquei no começo E vai abrir a porta aqui Assim que a porta abrir Vocês vão fazer a missão da raça de vocês A missão da Go é matar vários zumbis aqui num cemitério É só você matar e acabou Então se você tá de Buda vai ser muito fácil né mano Você vai matar em questão de segundo Você tem quase um minuto aí pra fazer isso Você vai terminar ali em 20 segundos mano É muito, muito rápido Se você estiver de Buda né mano Aí ó, já terminei, acabou Assim que os três terminarem as missões Vocês vão pra parte do PVP Assim que terminar o PVP É só você seguir novamente aquela luz branca né Que eu já mostrei pra vocês que tá ali no meio do templo Você vai seguir ela Ela vai te levar até as escadas Essa escada aqui Você vai subir e falar com o relógio novamente Chegando num relógio é o mesmo esquema Você vai interagir Vai clicar na luz branca Vai clicar na engrenagem Vai escolher ali né Vai clicar na engrenagem aí ó Escolheu a engrenagem e tal Porque só tem uma pra escolher no momento Depois vão ter mais Você vai clicar em sair ali E vai descer lá Pra você ativar as suas transformações A transformação da raça Go Fica com esse vermelho na cabeça Esses chifrezinhos vermelhos mano Eu não gostei muito não Porque é muito simplesinho Mas em compensação Olha só a transformação completa Fica com umas asas muito lindas nas costas mano Olha só que lindo Olha a mão na cara É vampira Beleza Se transforma três vezes E vai lá e fala com aquela bola vermelha Mano Do mesmo jeito Da raça que eu já mostrei pra vocês Todas elas são o mesmo jeito Só muda a missão lá E lembrando também Novamente Que quanto mais você faz Mais vai ficando difícil Mais vezes tem que se transformar E etc Aí é só você interagir com a bola vermelha E comprar a sua transformação Por mil fragmentos Que a primeira sempre é mil fragmentos E assim Pé sucessivamente Duas horas depois Já peguei Minky pra mostrar pra vocês agora Então vamos lá despertar ela Já nos posicionamos E ativamos juntos Já vai abrir a porta aqui Eu vou mostrar pra vocês Qual é a missão da raça Minky A missão da raça Minky É uma das mais fáceis no começo Porque é só você seguir um labirinto Mano e esse labirinto é muito fácil É claro que a primeira missão Sempre é fácil né Mas vai ficar difícil A cada vez que você for despertar a sua raça Eu acho que isso foi o que eu mais já falei nesse vídeo Porque eu não quero deixar isso passar Vai ficar difícil Ai calma Terminamos Fomos pra parte do PVP Eu solei eles aqui E nem foi porque eles deixaram Aham Sim Mentiroso Aí é só subir as escadas Ativar a engrenagem ali no relógio né Que é uma coisa básica Tem que fazer isso aí toda vez Que você despertar a sua raça Ativa aqui a sua engrenagem Clica na luz E ativa a engrenagem Igual eu já ensinei pra vocês E depois é só ir lá fora Fazer as transformações Pra poder ativar a sua raça E poder comprar o despertar né A transformação Eu sei que eu tô explicando muito E tá ficando muito repetitivo Mas é porque é muito igual mesmo As missões Beleza Então bora lá fora transformar Pra gente poder comprar o despertar Da transformação Bate nos seus amigos E deixa eles te bater Até você brilhar a sua tela Pra você ativar a sua transformação Lembrando que você tem que ativar A sua transformação Três vezes né Pra você poder comprar lá Por mil fragmentos Depois disso é só entrar E falar com a bola vermelha de novo O caminho pra bola vermelha Vocês já sabem né Ali naquele cantinho E você vem cá E fala com ela E compra por mil fragmentos Como eu já disse A primeira sempre é mil fragmentos Agora bora pra nossa próxima raça Três horas depois Chegou a hora da shark Rapaziada Vamos despertar nosso tubarão Agora o baby shark Já contamos aqui Já vai ativar a porta Já ativamos as nossas habilidades juntos E já vai abrir a porta Mano E a habilidade aqui da shark É muito importante nessa missão Mano Você pode cair na água E matar o sea beast Porque a missão dela É matar um sea beast aqui Antes que acabe Os um minuto de missão Beleza rapaziada Tem que bater Antes daquele minuto ali acabar Dependendo da fruta que você tiver Ou da sua força Vai ser rapidinho Porque o sea beast é muito fraco É claro que ele vai ficar Mais forte com o tempo Como vocês podem ver A vida do sea beast aqui Já tá praticamente no zero Eu mato ele em questão De 35 segundos 30 segundos Alguma coisa assim É muito rápido mesmo E muito fácil Mano Acabou já A hora do pvp também É bem rápido Já que meus amigos Tavam ficando parado Pra mim poder matar eles E gravar mais rápido Já subi logo as escadas Pra ativar a minha engrenagem Eu não vou ficando Mostrando passo a passo certinho Porque eu já mostrei No começo do vídeo Passo a passo E é tudo igual Só muda a missão Depois que abre a porta Cada um tem que fazer Uma coisa diferente Cada raça tem que fazer Uma coisa diferente Cliquei na minha engrenagem Ela ativou aqui E já liberou ali Pra mim fazer as minhas transformações Então bora lá Olhar pra cima Dar pros meus amigos Me ajudarem Bati neles E deixei eles me baterem Pra cá Barrinha carregar E voilá Faz isso três vezes E depois é só ir lá Falar com a bolinha vermelha Igual eu já mostrei pra vocês Bora lá falar com a bolinha vermelha Uma coisa que eu esqueci de falar É que se você tiver Com a terceira transformação ativada Ainda você não consegue comprar Tem que esperar A terceira transformação desativar Pra você poder comprar Beleza? Aí a minha desativou Aí eu já consigo comprar Pronto Peguei mil fragmentos E acabou Então já bora logo Pra próxima raça Porque tem uma coisa importante Pra mostrar pra vocês agora Porque a minha próxima raça Já tá transformada Que eu acho que é a Cibóric Mil milhão de anos depois A próxima raça Que eu vou mostrar pra vocês Vai ser a Cibóric Mas como vocês podem ver Eu já tenho um despertar dela Mas isso é importante Porque tem umas engrenagens Que eu tenho que falar Sobre elas pra vocês Aqui nesse vídeo Mas não se preocupa Mesmo que a sua raça Não esteja transformada Assim como a minha Despertada já Vai ser o mesmo Passo a passo Faz o mesmo passo a passo Se posiciona Ativa junto com seus amigos Na mesma hora Pra poder abrir a porta E na hora que abrir a porta A Cibóric Você tem que desviar De alguns mísseis Caindo do teto Você pode olhar pra cima Ou pode olhar os pontos vermelhos No chão também Eu prefiro olhar pra cima Mas também pode olhar pro chão Como eu já disse Pra falar a verdade Olhar os pontos vermelhos No chão É bem mais fácil Mas eu gosto de dificultar as coisas E eu fico olhando pro céu Mas é melhor você olhar pro chão Que é bem mais fácil E os meus mísseis Estão caindo mais rápido E tá mais difícil Porque como eu já disse Eu já tenho ela uma despertada Uma versão despertada Então fica mais difícil as missões A cada vez que você desperta A sua vai tá mais fácil Porque vai ser a sua primeira vez A não ser que não seja A sua primeira vez E na minha opinião Esse negócio de desviar de mísseis Da missão da raça Ciborg É a mais chata de todas Porque as outras Se você terminou rápido Você acabou Agora essa daqui não Ela tem um tempo mesmo Você tem que acabar com o tempo E desviar de todos os mísseis Se você tiver com a raça Ciborg Você sempre vai ser o último Você teleportado aqui Pra área de PVP Terminamos o PVP Agora é só fazer o passo a passo Que eu ensinei Entra pela porta aqui Sobe as escadas E fala com o relógio lá Interage com o relógio Aqui agora é uma parte importante Como eu já tenho um despertar Eu quero mostrar isso aqui Pra vocês Você vai poder escolher Entre duas engrenagens Você vai clicar na segunda E vai poder escolher Que para a engrenagem da direita Ou a da esquerda Cada uma dá um poder diferente Dá uma habilidade diferente Um atributo diferente Beleza? É só você traduzir aí Eu não vou botar aqui na tela Porque senão vai zonar muito mais Mas você pode traduzir aí E colocar o de sua preferência Beleza? Eu coloquei essa azul Porque ela dá um tipo de envenenamento Quando você bate O cara fica pegando um fogo roxo E fica envenenado Tomando dano Eu gostei muito disso Como eu já tenho uma despertada Eu não precisava transformar Mas eu fui lá fora transformar Pra mostrar pra vocês Mas você Se for a sua primeira vez Você vai ter que transformar E talvez também Vai ter que transformar Se for a sua segunda Igual a minha Às vezes buga um pouco É normal É normal Agora saca só Na transformação da Cibar Que coisa linda Vou falar pra vocês Esse bagulho nas costas Ficou parecendo um kaiju Mas essa áurea roxa Muito linda Que lindo, cara Depois de se transformar Três vezes, né Se for a sua primeira vez Despertando É só você vir aqui E comprar por mil fragmentos O meu tá mil e quinhentos Porque eu já tenho um despertar E também já dá pra comprar Porque eu nem precisava Me transformar pra comprar Aí depois disso É só comprar e ser feliz Meu parceiro Que eu sou despertada A sua Ciborgue Fechou? Bora pra próxima raça agora Porque essa também Já tem um despertar dela E ela é muito linda Uma eternidade depois E pra finalizar Só faltou a raça Skypear Mano Essas asas são muito lindas Bora lá despertar ela logo Eu já tenho um despertar Mas ainda assim Vai ser bom mostrar pra vocês Porque eu quero mostrar A missão por trás da porta De todas as raças, mano Pra vocês não terem dúvidas, beleza? Então bora que bora A missão da Skypear Atrás da porta É um meio que um parkour, mano Você tem que pular por nuvens Que estão flutuando Algumas estão se mexendo E você não pode cair Se você cair Você volta no começo E começa tudo de novo Na minha opinião Essa missão É uma das mais legais de fazer, mano Porque eu gosto de fazer um parkour, mano Nessa daqui eu quase caí Se liga, mano Sumiu bem na hora E eu pulei correndo, mano No medo Caraca, mano Assustei pra caramba E como eu tava dizendo Pra fazer essa missão É bem fácil Se você for PC E se você for mobile E tiver uma destreza legal Você vai fazer com muita facilidade também O PVP começou Eu já solei logo Meus amigos aqui Pra mim ir lá falar, né Com o relógio Pra mim ativar o relógio Entrei na porta errada Coisa básica Acontece muito A hora de interagir com o relógio É a mesma coisa da cibólica Que eu já mostrei pra vocês Vai aparecer duas engrenagens, né Se você já tiver o despertar De uma delas E você vai escolher Qual habilidade você quer colocar, né Qual atributo Eu escolhi a primeira Porque ela dá Um dano contínuo ali também Fica rodando a luz Em volta de você É muito legal Vocês vão ver aí Quando eu me transformar, beleza? Eu escolhi essa primeira Que eu gostei bastante E como eu já tenho o despertadela Eu posso comprar Antes de me transformar Eu não preciso me transformar Três vezes pra comprar depois Entendeu? Igual eu mostrei pra vocês antes Eu já expliquei isso, né Mas eu vou comprar ela aqui primeiro E vou lá transformar Pra mostrar pra vocês Como é a transformação Da raça Skypear Mano Vocês tem que ver, rapaziada É uma coisa muito linda, mano Deixa eu só comprar aqui Pra mostrar pra vocês Ela já transformada Essa é a segunda despertadela Bora lá ver ela transformada Olha só essa transformação, rapaziada Deixa eu só ativar aqui Pronto, olha só isso, mano Que coisa linda Normalmente não tem isso embaixo Nem essa luzinha rodando em volta Esse é o segundo despertar Que eu liberei, né Porque vocês viram Que eu comprei o segundo O segundo é esse daí Que ele dá dano também Olha só Chega perto do cara E já dá dano É tipo o aciborgue, né E esse jeito também Que fica voando, mano Flutuando com essas mãos entrelaçadas Aí também é muito bonitinho, mano Eu gostei demais, demais mesmo Dessa pose da raça da Skypear E esse foi o despertar De todas as raças V4, rapaziada Eu espero ter ajudado vocês aí Se eu ajudei, não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder as notificações E boa sorte pra você Que quer despertar sua raça V4 aí Ai, não esquece de entrar no meu Discord, hein Lá tem uma lojinha bacana Pra você comprar fruta e Game Pass Vim baratinho O link tá aqui na descrição E no comentário fixado